Bom dia, boa tarde, boa noite Primeira parte da limpeza do bloco Vai ser tirar o ferrugem interno do bloco Tem que deixar assim, sem nenhuma daquelas bolinhas Tem que deixar o mais limpo possível Deixa eu dar um flash aqui Todos esses pontinhos pretos é onde tinha uma bolinha O que acontece? Quando você tira a água do motor E refaz o motor e monta de novo E se você não limpar isso aqui, isso aqui vai soltar depois Ele vai soltar e vai todo para o radiador Você já sabe o que acontece Aquecimento, ferver o motor, direto fervendo o motor Não sabe por que Daí foi o montador que limpou o bloco Porque pega direto da retífica, acha que está limpo Porque você vê no ferro assim, tudo bonitinho, limpinho Mas tem que fazer uma segunda limpeza Depois Em todas as galerias Como eu falei no outro, tem que fazer galeria de óleo também Tem que fazer limpeza Para isso eu já tenho todos os produtos aqui para limpar o meu Que eu quero deixar ele o mais bem feito possível No possível do gasto meu Bom, então Minha dica é o seguinte Eu aprendi isso aqui com um mecânico muito velho Do Capão Bonito E ele falou para mim pegar uma cegueta e limpar os dutos do Opala Aqui assim, coçando Coçando o bloco É a pontinha dele só que vai raspar lá, está vendo? E por que uma cegueta? Porque ela é maleável, ela dobra assim Ela não quebra e é de aço É super bom E ela você já consegue fazer esses cantinhos aqui E limpar todos esses cantinhos aqui Que fica o ferrugem grudado aqui Você consegue fazer essa curva aqui Forçando a ponta dela no canto do cilindro E ao contrário aqui também Mirado para o bloco Para fora, o externo Só isso aqui Limpa, 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 limpa Pode perder Um dia limpando Que vai ser a melhor coisa que você vai fazer É perder um dia limpando o bloco Olha a quantia de sujeira que a gente juntou lá de novo Olha Está vendo? Isso daqui, olha Isso aqui ia sair tudo no... Isso aqui ia sair... Isso aqui é um... Isso aqui deve ser rebarbo do motor Isso aqui Está muito grande para ser um ferrugem Entendeu? Aí vira o bloco Aqui de lado Aqui Aquelas bolinhas lá Aquelas bolinhas lá Que você tem que estar tirando Aí você vem com uma faruleta E vai coçando Vai coçando E vai tirando o que der Daqui da parte do... Daqui da parte de cima Da parte de baixo Coça, 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 coça Fica dois, três dias coçando se puder Quanto mais você conseguir limpar esse bloco, melhor Como eu estou com uma mão Não dá para fazer nada Só para demonstração De como é que eu limpo os blocos de Opala Quando eu venho aqui Quando eu fazia os blocos para os camarada Então tem que limpar o máximo possível Aqui ele talvez nem consiga limpar Porque ele deve estar na curva E a curva dela é diferente dessa Ela não tem passagem direta de água Lá ele é um Vzinho Ele é metal até uma altura Daí ele faz um V e liga no canal da saída de lá de cima Ele é maciço aqui Um pedaço aqui e aberto só um dutinho em cima Daí ele faz os dois lados Para um cilindro e para o outro Então a água dela vem só por cima aqui E faz isso aqui Em todos os cilindros Esse é o método que eu uso Não sei se alguém faz alguma coisa diferente Interessante Mas eu não uso nenhum produto químico Não para tirar isso não É tudo manual mesmo Bom, para o vídeo não ficar comprido A explicação já está dada Como é que eu faço Depois eu mostro o efeito Mais para frente a gente vai começar a lixar aqui E começar a limpar esses óleos aqui Essas graxas que eles passaram aqui E começar a escovar os dutos Daí eu vou mostrar para você umas escovinhas aqui Que vai usar aqui Daí tem que escovar todos esses dutos aqui Tirar os óleos aqui Escovar duto por duto daí Com aquele produto lá do desengraxante daí Falou